Fala pessoal, como vocês estão? Você nos conhece? Nós somos a Oddview, a maior loja de equipamentos audiovisual da América Latina. E agora é a sua hora de aparecer aqui na nossa telinha. Nossa equipe convida você, profissional da área audiovisual, a participar dessa aventura. O que acha de fazer parte dessa corrente do bem? Semeando conhecimento e aprendizado cada vez mais, tanto com seus colegas de trabalho, quanto com seus amigos que são apaixonados por cinema e fotografia. Estamos pensando em colocar esse projeto para girar o mundo inteiro. O que você acha? Seria legal, né? Iremos escolher o convidado e ele nos contará um pouco da sua história e a área que ele atua, nos dando dicas e técnicas que ele aprendeu e aperfeiçoou ao longo do tempo. E ele escolherá o profissional da semana e assim sucessivamente de todo o lugar do mundo. Pronto, só isso. Lógico que não, iremos presentear todos os participantes com brindes especiais aqui da nossa loja. E não parou por aí, você que assistir a este projeto também estará ganhando um brinde. Só precisa passar por essas etapas, que é muito simples e eu vou passar aqui para vocês. Basta fazer um mini cadastro no link que aparece em algum lugar da sua tela, se inscrever em nosso canal do YouTube, comentar com a hashtag parceiro Worldview, curtir e compartilhar. Pronto, só isso. Irá estar recebendo um brinde especial aí na sua casa, totalmente gratuito e que irá te ajudar nas suas horas de edições. E aí